Exatamente, são oito indicações voltadas para as escolas da capital, como Dom José Nepote, São José, Oswaldo Cruz E aqui comigo está a autora dessas indicações, a deputada Tayla Pérez Deputada, explica pra gente, você criou um grupo de trabalho que começou visitando a área da saúde e agora está finalizando a área da educação Essas visitas resultou nessas indicações? Justamente, no nosso gabinete tem uma equipe de trabalho externo que tivemos fiscalizando a área da saúde Estamos hoje coroando, finalizando as indicações na educação, finalizando em todas as escolas aqui do nosso estado, da capital, em Boa Vista E vamos estar estendendo esse trabalho também para todos os municípios, começando aqui dos mais próximos, Mucajaí, Cantá, Caracaraí E assim finalizando todo o nosso estado Você pede nessas indicações a manutenção dessas instituições? Que tipo de manutenção? Pintura? Manutenção elétrica? O que que é? Na verdade a nossa equipe vai em loco verificar qual a real situação e verificar o que realmente está necessitando Tem escola que está faltando um bebedor, tem uma que é uma porta que está quebrada, tem outra que está faltando uma carteira E com isso a gente formula as indicações, verificamos qual é realmente a necessidade E formulamos essa indicação para assim ajudar esse trabalho juntamente com o governo do estado Para que ele saiba do que está acontecendo na escola, saiba da necessidade da escola e o que está faltando para que os alunos tenham uma educação de qualidade Muito obrigada deputada, volto com você no estúdio